O Auto Esporte da Paraíba perdeu para o CSP na tarde do último sábado por 2x1 de virada. A derrota não poderia ter deixado o atacante Kiko com insatisfação, raiva e angústia. Confere a entrevista que ele deu. O time que está para estar na Série A, para estar brigando na Série D. O cabo que está entrando dentro de campo tem que dar o sangue. Não está jogando desse jeito não, igual uma rapaz. Os caras passam pela pessoa e não faz a falta. Duas vezes, duas partidas já acontece isso. E nem os narradores conseguiram segurar a risada. Confere aí. Meu de perdão, o telespectador do Jornal da Paraíba. Caramba. A entrevista do jogador. Recentemente. Depois dessa, sem comentários, né gente?